Bem-vindos ao canal Hoje na História das Santidades, onde exploramos as vidas extraordinárias daqueles que foram santos e mártires em nome da fé. Hoje, mergulharemos na fascinante história de Santa Úrsula, uma virgem e mártir cuja coragem e devoção inspiraram gerações. Em um mundo repleto de desafios e adversidades, Úrsula destaca-se como um símbolo de força e fé inabaláveis. De sua infância abençoada a sua jornada épica contra as adversidades, vamos desvendar os detalhes emocionantes de sua vida e legado. Preparem-se para uma viagem emocionante pelo tempo, onde descobriremos como uma jovem nobre desafiou as convenções de sua época em busca da verdade divina. Acompanhem-nos enquanto desvendamos os mistérios e maravilhas da vida de Santa Úrsula, uma verdadeira heroína da fé que continua a inspirar e encantar até os dias de hoje. Virgem e mártir, viveu por volta de 362. Liderou um grupo de moças diante da violência dos bárbaros. Úrsula era filha dos reis da região chamada Cornúbia, Inglaterra. Recebeu formação cristã desde a infância. Ainda criança, buscava a oração e o contato com as coisas de Deus. Chegando à adolescência, fez um voto de castidade em seu coração, fazendo deste voto um segredo entre ela e Deus. Tornou-se, depois, uma jovem de grande beleza, sendo desejada por muitos pretendentes da nobreza. Em seu íntimo, porém, queria dedicar-se totalmente a Deus. Como era costume na época, o pai de Úrsula, sem saber de seu voto secreto, aceitou o pedido de casamento feito por um duque chamado Conanus. O duque era um militar, general de exército e não cristão. Porém, era aliado do rei, pai de Úrsula. Úrsula, por sua vez, lamentou o fato, mas devia obediência a seu pai, que já tinha dado a palavra. Ela lamentou mais ainda ao saber que seu futuro marido não era cristão. Por isso, ela pediu um tempo de três anos para poder se preparar. Seu objetivo, na verdade, era conseguir uma maneira de evitar esse casamento, ou, pelo menos, tentar a conversão de seu futuro marido. Infelizmente, porém, não conseguiu nenhum de seus objetivos. Chegando, então, o tempo do casamento, Úrsula partiu, de barco, em viagem para a Bretanha Francesa, onde o duque Conanus estava com seu exército. Úrsula foi acompanhada de mais onze moças que, como ela, iriam se casar com soldados do duque. No meio da viagem, porém, uma forte tempestade mudou radicalmente o rumo da embarcação. Esta se perdeu, navegou pelo rio Reno durante vários dias e aportou na cidade alemã chamada Colônia. A região estava dominada por Átila, rei dos Hunos. Toda comitiva que estava no barco foi morta pelos bárbaros, ficando apenas Úrsula e suas companheiras. As companheiras de Úrsula, recusando-se a se entregar aos bárbaros, foram todas mortas. A beleza de Úrsula encantou ao próprio Átila, que quis fazer dela uma de suas mulheres. Úrsula, porém, recusou-se afirmando que já tinha sido esposado com o rei mais poderoso de toda a terra, seu Senhor Jesus Cristo. Átila ficou furioso e, ele mesmo, assassinou Úrsula, degolando-a diante de vários soldados. Foi no dia 21 de outubro de 383. Na cidade de Colônia, uma linda igreja abriga o túmulo de Santa Úrsula e suas onze companheiras. A história de Santa Úrsula, com o passar dos anos, comoveu os alemães e toda a Europa. Tanto que, na Idade Média, uma italiana chamada Ângela de Mérice, que mais tarde tornou-se santa, teve uma visão de Santa Úrsula e fundou uma congregação de freiras chamada Companhia de Santa Úrsula. O objetivo da congregação era o de dar formação cristã às meninas. O projeto foi um grande avanço numa época em que somente os meninos recebiam educação. O objetivo de Ângela de Mérice era transmitir a fé às futuras esposas e mães, para que elas, mais tarde, transmitissem também a fé a seus filhos. Hoje, as irmãs ursulinas estão espalhadas por todos os continentes, mantendo acesa a chama que brilhou em Santa Úrsula. Santa Úrsula é uma figura venerada na tradição católica por sua coragem e devoção. Aqui está uma curiosidade sobre ela. Uma das características mais intrigantes da história de Santa Úrsula é o mistério que envolve o número de companheiras que a acompanharam em sua jornada. Segundo a tradição, Úrsula viajou com um grupo de 11 mil virgens em direção à Bretanha Francesa. No entanto, alguns historiadores questionam a veracidade desse número, sugerindo que pode ter sido uma interpretação simbólica ou uma figura exagerada ao longo dos séculos. Independentemente do número exato, a história de Santa Úrsula e suas companheiras inspirou inúmeras obras de arte, músicas e narrativas ao longo da história, refletindo seu impacto duradouro e sua relevância na devoção católica. Essa aura de mistério em torno do número de virgens que a acompanharam adiciona uma camada de fascínio à sua história, convidando os fiéis a refletirem sobre o significado simbólico por trás desse aspecto de sua narrativa. A história de Santa Úrsula nos convida a refletir sobre diversos aspectos da vida e da fé. Aqui estão algumas reflexões sobre sua história. Coragem e convicção. Santa Úrsula demonstrou uma coragem e uma convicção inabaláveis em sua fé, mesmo diante das mais terríveis adversidades. Sua recusa em renunciar aos seus princípios cristãos, mesmo sob ameaça de morte, é um testemunho inspirador de sua devoção a Deus. O poder da obediência e do sacrifício, mesmo quando confrontada com a perspectiva de um casamento indesejado, Santa Úrsula optou por obedecer a seu pai e sacrificar seus próprios desejos em prol do bem-estar de sua família e de seu povo. Sua disposição para sacrificar sua própria felicidade em nome de um propósito maior ressalta a importância da obediência e do sacrifício em nossa jornada espiritual. Testemunho de santidade. A vida e o martírio de Santa Úrsula são um poderoso testemunho de santidade e devoção a Deus. Ela se tornou um exemplo a ser seguido não apenas por sua bravura diante da morte, mas também por sua dedicação à oração, ao serviço aos outros e à fidelidade aos ensinamentos de Cristo. Inspiração para as gerações futuras. Ao longo dos séculos, a história de Santa Úrsula continuou a inspirar inúmeras pessoas em todo o mundo. Seu legado de coragem, fez sacrifício serve como um farol de esperança e inspiração para as gerações futuras, lembrando-nos da importância de vivermos nossos valores e crenças com determinação e integridade. Em suma, a história de Santa Úrsula nos desafia a refletir sobre o significado da verdadeira fé e nos encoraja a vivermos nossas vidas com coragem, convicção e dedicação a Deus e ao próximo. Que sua memória continue a nos inspirar e guiar em nossa própria jornada espiritual. Oração à Santa Úrsula Deus, que deixes a Santa Úrsula a fortaleza da graça para ir ao encontro do martírio com toda coragem, concedei que, apoiada em suas preces e instruída pelo seu exemplo, possa avançar no caminho do vosso amor, por entre as dificuldades da vida, e chegar à contemplação de vossa beleza. Amém. Santa Úrsula, rogai por nós. Minha oração. Deus, que concedestes a Santa Úrsula a graça da coragem para enfrentar o martírio com fé inabalável, nós vos suplicamos que, por sua intercessão, fortaleçais nossa própria fé e nos concedais a coragem necessária para enfrentar os desafios de nossa jornada espiritual. Santa Úrsula, protetora das virgens e mártires, rogai por nós diante do trono de Deus. Que possamos seguir o exemplo de tua devoção e coragem, permanecendo firmes em nossa fé mesmo diante das adversidades. Concede-nos, ó Santa Úrsula, a graça de vivermos uma vida de santidade e devoção, imitando o exemplo de amor e fidelidade a Cristo que tu nos deixaste. Que tua intercessão junto a Deus nos fortaleça em momentos de dúvida e nos guie em nosso caminho de serviço e amor ao próximo. Santa Úrsula, rogai por nós para que, como tu, possamos perseverar até o fim e alcançar a coroa da vida eterna. Amém. Caros amigos do canal Hoje na História das Santidades, após mergulharmos na emocionante jornada de Santa Úrsula, somos lembrados do poder da fé e da coragem diante das adversidades. Sua história nos inspira a enfrentar nossos próprios desafios com determinação e confiança em Deus. Que o exemplo de Santa Úrsula nos encoraja a vivermos uma vida de santidade e serviço ao próximo, seguindo os ensinamentos de Cristo. Compartilhem esta mensagem para espalhar a inspiração e deixem seu like para honrar a memória desta valente mártir. Unidos em fé e devoção, continuemos a buscar a santidade em nossas vidas. Que as bênçãos de Santa Úrsula acompanhem em cada passo de nossa jornada espiritual. Amém.